toca pistola pra cima, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, 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 então... os amigos de gorgue golpete de trenta, os amigos de gorgue golpete de trenta tira do cão te levanta a mão, toca pistola pra cima Os amigos de grau que confetem de preta Os amigos de grau que confetem de estrenta Vira do copo levanta a mão Paca pistola a facinho Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola e eu tô jogando meando Vai joga, 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 então joga pistola e eu tô jogando meando Vai joga, 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 então joga pistola e eu tô jogando meando Vai joga vai joga vai joga vai joga joga Então joga pistola então joga bem lado Tira do coach restra oómago pede de treta Os amigo de grau pede de treta Tira do coach levanta a mão joga pistolava acima Vai joga vai joga joga vai joga vai joga vai joga pai joga vai joga vai joga então joga pistola, então joga bem bossa é o malle vai joga, vai joga, vai joga... então joga pistola, então joga bem bossa Vai joga, vai joga, vai joga. E tô joga pistola, eu tô jogo Vai joga, vai joga, vai joga E tô joga pistola, eu tô joga Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.